Léo, boa noite, meu amigo. Vamos lá falar sobre o Ceará que ganhou, né? E o Ceará que estava precisando de uma... Ganhou! 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 Não ganhou! Não é aquela coisa, né? Não ganhou! Não ganhou! Não ganhou! Ganhou! Enfim, o resultado foi o necessário, digamos assim, para que conseguisse formar pontos, porque largou mal na CLP, largou muito mal. Então, é aquela coisa, pode não ter ainda convencido, mas já dá para começar a respirar mais aliviado ou ainda é cedo para dizer isso? Ju, na verdade, não é cedo para o diagnóstico. Respirar aliviado não daria de forma alguma. Muito menos porque o diagnóstico não é de um resultado construído com saídas, ideias de jogo diferentes, com treinamento, com mudanças de proposta, que foram positivas, que fizeram o time avançar e evoluir. É um resultado que ele... É positivo pelo resultado em si. E nada mais que isso. Não teve uma atuação individual destacada que você pudesse puxar para o lado mais positivo. Não teve um lampejo de uma organização tática que indicasse um caminho. O Barroca achou aqui o caminho dele. E sequer as mudanças que ele fez, assim, foi uma mudança de ideia de jogo muito mais profunda, muito mais drástica, muito mais radical em relação ao que ele vinha apresentando até aqui. E se essa mudança tivesse apresentado, realmente, apresentado para a gente hoje uma visão muito mais positiva de produção do time, de repente teria sido uma vitória com algo mais positivo além dos três pontos. Mas não foi isso que a gente viu no jogo. Infelizmente, a gente viu um time com os mesmos problemas, mas que conseguiu resultado muito mais pela fragilidade e pelo espaço que o adversário deu. Acho que o Ceará é um time que tinha muita dificuldade. Geralmente, a posse de bola nunca foi um problema para esse time. Mas era um time que tinha dificuldade em criar as oportunidades. O Ceará era um time sem criatividade, no sentido de produzir chances de gol. A bola sempre estava no pé, mas era um time inofensivo, no sentido de conseguir achar o espaço. Quando o time adversário consegue fazer uma proposição defensiva mínima, o Ceará não conseguia furar e não precisava ser um ferrolho defensivo. Acho que o mínimo sinal de organização e posicionamento, já para o Ceará, era um muro praticamente intransponível sob o comando do Barroca. E até no jogo passado, no começo do jogo, contra o Vitória, eu falei, fiz um tweet aos 30 minutos do primeiro tempo, dizendo que tinha um sintoma de futebol. Um sintoma no sentido que era um traço, um indício, porque o Ceará conseguiu verticalizar o passe. Pela primeira vez, depois que o Barroca começou a tentar essa saída apoiada, essa saída pé a pé, pé a pé, entre os zagueiros, os laterais baixavam, os volantes tentavam fazer a saída. E até aquele começo do jogo contra o Vitória, o Ceará sequer conseguia, com seus volantes, verticalizar alguma bola. E naquele começo do jogo, ele conseguiu contra o Vitória. Mas conseguiu porque o Vitória cedeu o espaço. Porque o Vitória cedeu o campo. Só que o Vitória é um time bem mais qualificado que a Tombense. Bem mais qualificado, é um time bem mais letal. Acho que tem peças muito mais interessantes. E vem o momento onde acontecem coisas com o Vitória que os pontos ficam procurando o time. E tem sempre. Tem aquele Guarani que estourou. Tem o Fortaleza de 2018. E tem o Criciúma, naquela época, do Gustavo. Tem time que decola. Decola e vai. Simplesmente vai. E esse Vitória está assim. Teve uma oportunidade, chutou a bola, o Richard aceitou. E depois o jogo ficou do jeito que o Vitória gostava. Mas o Vitória demorou. Acho que respeitou. Eu acho que o Léo Condé, até inclusive na coletiva, ele falou isso. Que ia ser um time que pressiona alto. E eu acho que o Ceará conseguiu criar uma ilusão de que estava ali achando um modelo de jogo. de conseguir sair, de conseguir. Porque assim, o grande bloqueio para o Ceará do Barroca que tenta essa saída de bola pé a pé e com essa inversão dos pontos que ele faz é a dificuldade de verticalizar os passos. Se ele não conseguir verticalizar se ele não conseguir fazer seus volantes jogarem e aquele terço último do campo participar do jogo o último terço fica inofensivo. assim, o sistema do Barroca matou os pontos, né? Que eram as peças fortes do Ceará na temporada sob o comando do Mourinho, né? Edson e Janderson eram inoperantes até são inoperantes até aqui, né? Acho que hoje foi uma exceção mas eu destaco como eu já vinha falando, né? Construção do pensamento era muito sobre isso. É que o sistema do Ceará funcionar depende muito da permissividade do adversário. Eu acho que numa Série B e o Barroca veio com essa missão de trazer um protagonismo pro Ceará de trazer o Ceará pra um jogo mais de dominar de comandar as ações realmente de ser agressivo ele não vem conseguindo. E o pior de tudo isso na leitura é que o time dele pra conseguir chegar ao gol do adversário ele precisa de permissividade do adversário. Ele não conseguiu ainda fazer com que o Ceará criasse o espaço. se o adversário não ceder não entregar o espaço pro Ceará o Ceará não tem condições. Então assim hoje o jogo que a gente viu onde o Ceará realmente chegou ao gol do adversário foi porque o próprio time adversário o próprio Tom Bens cedeu esse espaço. Então o Jean Carlos que hoje estava mal no jogo ele fez essa modificação tática ele trouxe o Chay no lugar do Janderson que fazia ele jogou mais aberto mas era um jogador que no desenho tático ele estava mais aberto pela esquerda mas era um jogador que flutuava muito você via o Chay passando por trás do Jean Carlos às vezes você via o Chay vindo buscar jogo com os volantes você via ele muito próximo do Eric então era um jogador que estava jogando aberto mas que ele estava ali dando um apoio que às vezes o Danilo Marcelo subia então ele trouxe o Chay trouxe o Jean Carlos pra frente trouxe os dois volantes que era o William Maranhão e o Richardson William Maranhão que na última partida de certa forma trouxe um jogo melhor pro Ceará e ele veio com o Kaique Gonçalves pela direita que teoricamente ele ficaria mais preso em relação ao Varley e acho que o Kaique Gonçalves até deu uma consistência ali melhor um jogador que sempre entra na posição que ele entra ele costuma ser bem regular ele costuma ser bem útil ao time e eu acho difícil seria uma teimosia do Barroca retornar o Kaique Gonçalves pro banco agora o Léo você foi falando do estilo de jogo que o Barroca tenta imprimir no Ceará o motivo pelo qual ele foi contratado de fazer uma equipe mais propositiva mais agressiva com o posto de bola das vezes que ele passou pelo futebol aqui da Bahia e nesses últimos dois anos ele esteve aqui nos dois times ele treinou o Vitória e treinou o Bahia a gente não conseguia ver ele executar essa missão digamos assim no Vitória ele teve uma passagem muito lastimável se não me engano ele não conseguiu vencer uma partida foi muito ruim a passagem dele aqui no Vitória o futebol ficava muito preso realmente parecia isso que você está falando que para chegar ao gol era necessário uma dose de permissividade gigantesca do adversário que o time não conseguiria fazer isso por conta própria no Bahia a mesma coisa no Bahia ele já pegou o Bahia numa reta final de série B porque o Bahia muito dificilmente não conseguiria o acesso conseguiu mas também foi uma campanha muito muito modesta para não dizer assim medíocre a sensação que passa pela gente que acompanhou os recentes trabalhos de barroca pelo menos aqui na Bahia é que quando o resultado acontece é muito mais por conta da um bom momento individual dos jogadores mais do que um esquema tático que esteja bem treinado e funcionando né então parece que ele está enfrentando esse mesmo problema agora no Ceará pelo menos inicialmente né é exatamente e no Ceará ele durante muito tempo ele tentou imprimir o modelo de jogo é indo contra as características das peças que ele tinha e isso é um problema é o Cauê o Cauê Diniz ele fez um resumo muito bom no Twitter que ele disse o Barroca tava pegou um time que tava um passo do acerto ele não conseguiu dar esse acerto e diante da última cartada que ele tinha ele resolveu desmanchar tudo e começar do zero foi o que ele fez no Ceará hoje e assim se a gente tivesse visto uma vitória construída a partir de uma proposição de jogo construída com base nessas mudanças que ele fez não foi ele fez mudanças radicais pra começar um trabalho mas a vitória saiu repito da permissividade do adversário eu acho que o Barroca tem recortes interessantes em algumas equipes e eu cheguei a mencionar o Barroca no Ceará ano passado ano passado na época do Marquinhos Santos eu cheguei cara pra essa reta final não vejo solução pro Ceará mas eu tentaria o Barroca porque eu acho que não teria dado certo também mas o Barroca tem alguns times que onde essa ideia de jogo encaixou mas por um motivo muito simples essa ideia de posse de bola do Barroca pra ela funcionar e como eu falo assim pros espaços surgirem independente da permissividade do adversário as peças precisam ter uma habilidade extrema e aquele Havaí do Barroca se você pegar eu brinco muito assim se você pegar aquele Havaí do Barroca torcedor do Ceará viu aquele Havaí que o Ceará ganhou de 1x0 no Castelão é desenganhou suando cara a correria que aquele Havaí teve chance demais pra fazer e eu falava isso aquele Havaí tinha uma mobilidade impressionante de campo ele tinha uma posse e ele era muito móvel os jogadores se desmarcavam apareciam davam a oposidade se apareciam se ofereciam pra o jogo e esse time do Ceará não faz isso pra esse sistema do Barroca de posse de bola funcionar os jogadores precisam de mobilidade as peças precisam de treinamento e isso vem com o tempo e é coisa que ele sabe que não vai ter e a diretoria que trouxe ele pra imprimir esse tipo de trabalho esse tipo de característica sabia que ele não ia ter sabia que ele não ia ter aquele Atlético Goianiense do Barroca tinha essa mesma característica era um time que não não precisava do espaço ele criava o espaço através de mobilidade e é uma coisa que ele não conseguiu sequer dar qualquer sinal hoje no Ceará se você se ele construísse essa ideia de jogo do Ceará hoje com a bola no pé e com mobilidade pra criação dos espaços mas esse elenco não tem essa característica então assim hoje e voltando pra análise do jogo de hoje acho que assim é impossível analisar o Ceará hoje sem fazer uma análise do contexto geral do Barroca e porque assim e eu brinquei hoje antes do Twitter falei né the last dance e botei interrogação assim e é o torcedor do Ceará é aquele dilema do torcedor né eu não sei se eu torço pra perder pra ele cair assim vi muita gente falando isso porque se ele ganhar ele vai ter mais uma semana a gente vai perder mais uma semana de treinamento aí tem o Criciúma aí depois não vai ter mais tempo pra treinar então assim pontuação importantíssima agora sim os erros de sempre aparecendo as peças de sempre com muitos problemas hoje ele trouxe o Chay pra ali trouxe o Jean Carlos pro meio compôs o meio campo com o William Maranhão e o Richard o William Maranhão vem aparecendo como essa peça de confiança dele e trouxe o Lacerda pra defesa né o Lacerda que é um zagueiro da base é um cara de muitos altos e baixos assim mas é um cara que já tem certa experiência no sentido de ter mais se não me engano mais de 60 partidas de Série A e o Lacerda tem um excelente passe longo um cara muito bom com a bola no pé mas é um cara que defensivamente não é que ele seja um zagueiro ruim assim eu sou eu não digo nem que eu sou um defensor do Lacerda mas eu sempre faço esse abro esse parênteses assim ele não é um mau zagueiro mas ele é um zagueiro que sempre em algum momento do jogo ele desliga o disjuntou dele assim ele desliga o disjuntou assim e simplesmente a jogada passa na frente dele e ele não faz nada tem uma foto a galera transformou naqueles gifizinhos de Twitter ou de WhatsApp uma foto do Lacerda recebendo a medalha da Copa do Nordeste campeão ele tá assim coçando a cabeça assim ele tá meio confuso recebendo a mensagem e aquilo ali é o Lacerda assim ele tá assim com a mão atrás da cabeça assim ó coçando a cabeça e olhando pro nada aquilo é o Lacerda ele por um momento do jogo em todo jogo ele vai se desligar o que eu estou fazendo aqui eu só tenho 6 anos é pronto eu vou mandar no grupo do podcast essa vez ele tá com a mão assim atrás da cabeça e a medalha no peito assim ele coçando assim olhando pro lado assim ele não sabe o que ele tá fazendo ali ele desligou ali mas é um cara que a ideia do Barroca fez sentido porque assim dentro do elenco do Ceará são dois zagueiros que tem esse passe com mais qualidade que é o David Ricardo que é um cara que foi sacado do time teve uma virose demorou pra se recuperar e depois disso foi uma das figuras que foi flagrada após uma derrota do Ceará em uma boate aqui junto com o Janderson e o Chay mas o Chay não perdeu esse espaço o David Ricardo foi algo natural você pensar no sentido de ah pô cara da base então assim deram uma segurada pra baixar a bola dele pra segurar porque é um cara que não queriam perder o talento dele você acaba às vezes por não dar uma chamada no jogador você acaba perdendo mas são as duas peças que a gente tem com mais essa qualidade de passe mas o Barroca vem insistindo e não só o Barroca todos os treinadores do Ceará no ano insistiram muito com o Thiago Panhussá que é um jogador que hoje mesmo entregou uma bola que gerou uma chance de gol do Tom Benz então é um cara que vem muito abaixo vem muito abaixo mas inexplicavelmente é um cara que vem sempre tendo chances de forma recorrente no time do Ceará mas hoje o Ceará e vai ser a fala base de toda a análise hoje os espaços cedidos pela Tom Benz e hoje tinha uma peça ali no meio campo do Jean Carlos que pelo menos tinha essa qualidade de alongar essa bola não foi bem não foi bem mas no momento do jogo achou o Eric e tentou aquela bola muitas vezes especialmente no primeiro tempo e conseguiu conectar alguns passos ali interessantes como o Eric com o Eric mas eu acho que a gente esperava mais no Jean Carlos no sentido de ser essa válvula do jogo ali aquela que fazia o jogo girar que ele abrisse o jogo que ele segurasse a bola que ele achasse o espaço que ele fizesse o imprevisível o Léo mas aí você acha que essa expectativa era mais por uma expectativa de como Barroca pretende montar o time mesmo ou uma expectativa sabendo da possibilidade do jogador das jogadas individuais e o que se desenhava na partida pergunto isso se isso reforçaria aquela ideia que eu tive inicial baseado no que eu vi recentemente de Barroca aqui de que seria uma coisa assim quando o resultado aparece seria por um entrosamento específico de dois jogadores ou o brilhantismo de um jogador mais até do que um arranjo técnico tático da situação eu acho que a ideia dele até fez sentido eu acho que a ideia dele até fez sentido de ter o Xai ali flutuando por ali porque o Xai é um jogador que sempre que vem entrando recentemente nas últimas vezes que ele foi acionado ele foi muito bem com força com posição física marcando é um cara que brigava pela bola é um cara que conseguia achar os espaços e essa mobilidade que eu tanto falava que é necessária pra que o sistema do Barroca funcione uma das poucas peças que conseguia dar essa mobilidade fugindo do óbvio é o Xai assim e pode que eu não quero eu não quero que pareça que é nossa o Xai tá não não é mas ele é o único cara que tem uma mobilidade mínima de entender o jogo e olha tem espaço aqui eu vou lá de ter uma discricionariedade dentro do jogo respeitando uma estrutura tática mas que ele tem uma discricionariedade de buscar um espaço vulnerável isso demanda tempo isso demanda treino é difícil de fazer assim é difícil de fazer e o Xai é essa centelha de possibilidade no jogo do Ceará então eu acho que assim que ter o Xai é um pouco é um pouco disso é um pouco dessa individualidade porque dentro da necessidade de treinamento do sistema de de automação dessa função vai se destacar uma qualidade dele ali o fato dele ocupar vários espaços é uma uma vantagem pessoal dele é uma qualidade pessoal dele porque o Jean Carlos é um pouco mais preso e dentro dessa necessidade do Jean Carlos ali no meio como eu falei da expectativa que a gente tinha que ele criasse mais jogo infiltrasse a bola pelo meio ele procurou muito o Eric naquela bola longa porque aquele espaço existiu e ele foi cedido pela tormes então vai ser uma bola de segurança para o Jean Carlos de todas as formas porque é um passe que ele tem qualidade tinha campo um jogador que ele conhece como funciona não é de hoje o Jean Carlos e o Eric então funcionou 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 até sair o gol e aquela bola do Eric ali do primeiro gol encobrindo o goleiro e era a sensação de um gol perdido ali porque o goleiro fecha muito bem o ângulo o goleiro do Tom Bense ele chega muito bem fechando bem o ângulo e o Eric achou aquele espaço por cima ali eu acho que no segundo final do toque no segundo final do toque o Eric achou aquele espaço e você era uma expectativa que o Ceará melhorasse ele ganhasse confiança que continuasse recebendo os espaços mas o o entrosamento naquela reta final de campo ali prejudicou muito o Ceará tinha hora que os atacantes ali se confundiam na ocupação do espaço acho que o Nicolas muito mal contribuiu para isso e é muito precipitado por uma análise profunda no Nicolas mas é impressionante como pesa a camisa do centroavante aqui no Ceará é uma posição que por aqui é muito amaldiçoada o Ceará é um cemitério de centroavantes é um cemitério de centroavantes o cara desaprende e não que eu tivesse grandes expectativas sobre o Nicolas porque ele é um cara que eu sou muito fã mas eu esperava mais porque ele está conseguindo ele está se enganchando no básico é quando você vê assim, pô, não é que o cara está perdendo o gol ele está se enganchando na passada ele está sendo marcado pelo assim, está se enganchando no próprio pé na passada ele não está lendo o espaço ele ainda não está sentindo a vontade então assim com o primeiro gol a gente imaginava que o Ceará tivesse além de mais campo mais confiança para ir ocupando esse espaço para tocar a bola mais rápido para se movimentar mas não foi o que aconteceu e pouco ameaçado pelo adversário muito por incompetência acho que o Ceará chegou a dar algumas bolas por desatenção e essa saída de bola do Ceará sempre ela vai dar espaço ela sempre vai perder uma bola quem tem Thiago Pai e o Sá vai sempre entregar uma bola para o adversário ter uma chance de gol pelo menos uma por jogo era para ter se tivesse uma aposta um betzinho lá Thiago Pai e o Sá vai entregar uma bola para uma chance de gol para o adversário pronto ele vai entregar todo jogo ele entrega e hoje não foi diferente e é diferente quando você enfrenta um time muito qualificado o time vai lá e faz essa chance o Tom Bense foi realmente diretamente responsável por não acontecer uma tragédia hoje por ter uma vitória do Ceará tanto porque não teve qualidade para ocupar os espaços que o Ceará permitiu defensivamente pela sua bagunça na saída de bola como defensivamente continuou cedendo espaço até o final do jogo tiveram alguns lances de jogo que foram questionáveis o impedimento do Nicolas eu vi traçaram a linha falaram aí marcaram por causa do braço ou seja não foi um dia muito feliz para a arbitragem brasileira hoje né não eu vi que o jogo do Bahia também teve muito questionamento mas eu fiquei acompanhando pela televisão ali aí muita gente discutiu tem uma nova regra que quando é por centímetro dá o gol mas não está não está valendo ainda né então assim pelo mesmo motivo que o pênalti da final do Copa do Nordeste que o Richard pegou do Gabriel Santos não voltou não estão valendo essas regras ainda então pra mim ali foi muito ajustado e logo depois teve um empurrão no Nicolas esse sim muito claro muito claro assim tem inclusive uma imagem da própria comunicação do Ceará que está filmando atrás do gol e na hora do cruzamento do Eric você escuta a pancada do choque do jogador você escuta o barulho você presta atenção na filmagem você escuta a pancada do choque de um jogador com o outro é uma carga pela velocidade a gente fala muito disso sobre a câmera lenta a intensidade da carga mas é uma carga que pela velocidade que o Nicolas vinha se projetando pra finalizar a bola é uma carga que desloca muito o jogador atacante é o diferencial pra ele estar no gol ele estar ali pra fazer o gol pra finalizar então eu acho pelo menos essa do pênalti pra mim é inquestionável a do impedimento a gente ainda fica ali é milimétrico mas foi uma jogada muito infeliz que no segundo tempo não aí no segundo tempo o jogo teve um acho que o o Ceará tentou um pouco mais mas eu acho que mais numa rotação mais lenta aquela continuidade daquela posse de bola inerte aquela posse de bola inútil e tentando acho que tentando e errando muito tentando e errando muito e até que uma jogada depois da entrada do Janderson as mudanças dele colocou Eric Pulga e no final colocou o Castilho então assim no final naquela reta final a gente teve uma bola do Janderson cruzada e aquela bola aquela bola do gol do Nicolas ali do segundo gol foi uma bola que no primeiro tempo rondou muito aquela área aquela bola cruzada o Nicolas sempre passou na frente da bola uma, duas, três vezes e no segundo tempo não enfim chegou uma bola ali pra ele escorar realmente e definir o jogo ali no 2x0 mas não teve um desenho no segundo tempo muito diferente do primeiro apesar de tantas mudanças de peças o que mais uma vez é um reforço pro ponto de vista que a gente trazia assim tudo que o Será construiu é muito mais fruto da inoperância do adversário dos espaços seguidos pelo adversário e pra qualidade individual eu acho que todo o arranjo tático proposto e tentado pelo Barroca foi muito pouco relevante pro resultado sinceramente eu queria estar com um otimismo imenso de ter visto uma fagulha de uma organização tática que me projetasse pro futuro assim ponto cara eu vi isso isso deu certo aquela jogada por ali saiu sempre aquela treina não, mas não existiu não existiu então eu acho que a gente está numa estaca de construção de trabalho igual acho que a gente está na mesma estaca que é a zero como o Cauê disse ele estava muito próximo de um ajuste não deu certo não conseguiu manter esse ajuste então ele preferiu destruir tudo e começar o trabalho dele do zero modificando tudo entendi isso mostra então uma de repente uma própria insegurança com o próprio trabalho ou então com o tipo de trabalho que ele tinha pensado inicialmente em desenvolver no Ceará por um lado eu acho que é uma inconsistência por outro pode ser também uma coisa do tipo olha vou ajustar logo isso daqui pra ver se eu mudo rápido e troco por um sistema que dê mais certo e salvaguardar também o próprio emprego porque a série B não permite muito que você desperdice pontos na verdade e certa forma também é o que o Edson Costa colocou aqui na nossa live no YouTube importante sim os três pontos mas tem que melhorar muito ainda muito com certeza agora resta saber mesmo se é isso que você falou se ele optou por desconstruir um início que já tinha começado a ser implementado e que não não estava dando resultado rápido ou é se essa nova projeção aqui que ele está fazendo essa nova estrutura realmente vai vingar questões né exatamente exatamente assim e como eu disse assim não existiu uma centelha de 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 uma ideia tática construída e organizada que você se imagine que tenha sido responsável pela vitória hoje então assim o Barroca ganha uma sobrevida e a gente pode analisar isso sobre diversos aspectos a desconstrução que ele projetou foi porque ele viu que não estava dando certo e buscou alternativa ok a desconstrução que ele buscou foi porque ele pensou nossa eu estou pressionado eu preciso me segurar eu vou fazer um jogo de segurança onde eu sei que a chance da individualidade prevalecer é maior e eu preciso pontuar então assim é um cenário incerto continua incerto e o Ceará que sai de campo hoje ele está está no mesmo exato estágio que o Ceará que entrou em campo hoje a diferença de um Ceará para o outro e fazendo todas as mudanças táticas essas propostas esse pouco treinamento que teve é três pontos nada mudou assim não existiu evolução não existiu confiança não existiu um fim de esperança uma expectativa não o que mudou do começo do minuto 1 para o minuto 90 são os três pontos a mais na tabela importante importante mas o ganho é objetivo e numérico ganho técnico tático de postura não existiu qualquer um nem de confiança e nem qualquer abrandamento junto à torcida da rejeição barroca nesse momento assim nada mudou acho que a diretoria tem mais um tempo para ir absorvendo uma demissão que eu continuo considerando iminente eu não desculpa interromper mas é que assim eu lembro já de alguns outros telecasts a gente fazendo no ano passado por exemplo de que você citava uma demora muito grande da diretoria às vezes de tomar uma atitude veja eu não acho que seja um algo correto ou sempre que seja a resposta melhor possível você ficar sempre trocando de técnico mas às vezes quando a gente vê que uma escolha ela claramente não se encaixa e as mudanças que vão acontecendo os resultados que vem chegando são muito mais por outras questões que não o trabalho conjunto apresentado de repente para você reduzir danos futuros é o a saída talvez seria você optar por uma comissão técnica diferente você acha que nesse Ceará de 2023 é um Ceará que venceu uma Copa do Nordeste difícil é um Ceará que está jogando uma Série B é um Ceará que está com outras questões administrativas até políticas dá para dizer assim você acha que tem uma uma mesma sensação ou mesmo medo de que esse tipo de decisão seja mais difícil de ser tomado também que pode ser uma questão até já meio típica do próprio Ceará enquanto instituição tomar ou você acha que não é algo que pode acontecer de diferente nesse ano Ju o que eu sempre falei e essa semana eu acho que repeti muito isso o que mais preocupa o torcedor que gosta mesmo de acompanhar futebol de se aprofundar sobre futebol não é quando o seu time está perdendo e tendo dificuldade de obter os resultados é quando ele está vendo que isso está acontecendo sem que seja motivado por uma mudança por uma reestruturação por uma mudança de postura e eu falo muito isso o desespero quando você vê meu time está numa má fase por exemplo está devendo financeiramente mudou o presidente a gente caiu e tal o problema grande é quando você não enxerga uma renovação que dentro de uma renovação de uma mudança de postura mudança de pensamento quando você está enxergando que o seu time está sofrendo mas você está vendo que aquilo está existindo dentro de um contexto de uma ideia de futebol o que mais me preocupa em relação ao departamento de futebol do Ceará é que não existe uma ideia de futebol não existe uma ideia de futebol e é muito mais do que ah nossa trouxe o Mourinho sabendo as características dele e no meio de uma final tirou o cara porque disse que não não era essa era outra que eu queria aí o Barroca começa a balançar já começam a falar em Guto que é uma característica completamente diferente não é nem isso acho que isso é a ponta eu acho que quando você traz um treinador e eu acho que até inclusive essa semana a base do Ceará foi muito assunto quando você traz um treinador e você tem uma ideia de futebol inclusive até de aproveitamento da base quem chega chega em um terreno em um terreno sedimentado ele chega a base funciona assim a transição é assim a fisiologia é assim o departamento de futebol é assim quando não existe uma ideia de futebol construída quem chega sente que o terreno está pronto para plantar e sai plantando o que ele quer de acordo com o que ele imagina desde a relação com a base da relação com os números com a análise de desempenho com o coordenador com o presidente só que dentro dessa bagunça dessa falta de ideia logo vem outro e o outro chega e percebe esse mesmo terreno mover disso e ele implementa as mesmas as ideias dele e ele vai sentir o mesmo terreno e vai ser isso é um ciclo infinito assim nos sete anos a última gestão do Ceará e nesses poucos meses dessa atual gestão e eu repito tranquilamente dentro de todo esse Ceará gestão Robson de Castro e agora gestão João Paulo tudo de grande que o Ceará conquistou que foram as duas capas do Nordeste classificação para a Sul-Americana na campanha na Sul-Americana que foi histórica foi fruto muito do acaso do acaso dentro daquilo ali daquela bagunça engrenou chegou o guto boom 2020 2020 foi um acaso 2023 foi outro acaso a gente não vê se 2023 não fosse um acaso a gente teria continuado a Série B começando a Série B com muito mais confiança com a solidez com a ideia tática é isso que mais me preocupa é que não existe essa construção partindo de dentro do departamento de futebol o departamento de futebol está muito perdido claramente muito perdido e o presidente do Ceará que é novo na função no cargo apesar de ter muito tempo de clube ele precisa olhar para o lado e ver um diretor de futebol que ele olha e esse cara conhece ele vai me assessorar tomar uma decisão ou ele vai tomar a decisão e eu vou ter tanta confiança nele que eu vou avalizar mas o próprio diretor de futebol é um cara novo é um cara que não tem experiência de mercado do futebol é um diretor dentro do clube um torcedor entendeu assim que não tem essa expertise essa experiência toda e não é uma crítica pessoal muito pelo contrário é uma crítica à falta de experiência dele e eu acho que diante de um presidente assumindo uma função que ele não conhece que não é um grande dominador do futebol do jogado da tática das ideias de jogo mas precisa se cercar de gente que dê segurança que dê uma assessoria uma segurança um arcabouço técnico para ele tomar as decisões dele eu acho que ele não enxerga isso em diretor de futebol dele esse é o grande problema primeiro parar e criar uma ideia de futebol cara aqui é assim funciona assim tem coisas que são adaptáveis de acordo com o comandante técnico de acordo com quem está comandando além de profissional isso A, B e C são mutáveis isso não isso é pétreo isso é estrutura isso não muda isso é Ceará isso faz parte da gente e quem vem tem que aceitar isso se não aceitar não vem eu acho que isso é o básico é o básico perfeito antes da gente entrar nos destaques nos melhores e melhores pergunta muito importante Pedro está aqui no YouTube da gente só lançando cada pergunta misericórdia vamos lá Léo você trocaria o título da Copa do Nordeste para subir para a Série A? manda o contrato manda o contrato ele está assinado aí rapaz está assinado está assinado está assinado a Copa do Nordeste a Copa do Nordeste Deus olhou para a gente teve pena Deus olhou para a torcida do Ceará e disse assim esses caras estão sofrendo demais dentro da lógica do futebol dentro da lógica do futebol foram os céus dentro da lógica do futebol aquele título veio por Deus Deus olhou e disse assim eles estão sofrendo demais eu não consegui nem gritar é campeão eu só botava a camisa na cabeça e chorava e dizia assim meu Deus a gente já estava sofrendo demais eu só disse isso eu disse assim meu Deus tem uma hora de acabar foi isso não foi não foi nada construído foi tropeçando foi foi e ali não foi lógico Deus deu o título com pena eu assinava essa série fácil 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 pode mandar Léo pode continuar o seu top 3 do mal pois é pode pode os negativos o Thiago vai ensar o 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 mas achei o Giancarlos muito abaixo acho que ele ele abusou por insegurança acredito desses passes longos pro Eric foi o único único momento único recorte onde ele acabou funcionando ali no jogo e eu não vejo um terceiro nome próximo desses assim até porque eu não não vi muitos jogadores com atuação digna de de acho que foi todo mundo muito nota 5 então eu botaria esses dois e eu acho assim que com a exceção do gol o Nicolas foi muito mal no jogo muito mal em termos de e é uma diferença brutal de característica do Nicolas pro Vitor Gabriel o Vitor Gabriel é aquele cara que ele prende a bola no ataque então pra um time que não consegue criar espaços como o Ceará uma peça como o Vitor Gabriel acaba prendendo a bola pra que outros jogadores consigam interagir com ele e realmente ele criar esse espaço puxar a marcação e coisa que o Nicolas não consegue a bola bate e volta no Nicolas bate e volta bate e volta bate e volta então apesar do gol acho que o gol salva ele dessa menção desse pódio mas merece uma menção e dos pontos positivos eu e não estabelecendo ordem de de melhor o pior mas eu acho que o Richardson foi bem hoje gostei do Richardson o Richardson está no nível de atuação geralmente regular muito regular ele não faz partidas espetaculares mas ele não vem comprometendo na maioria das vezes gostei do Eric acho que o Eric foi bem também dentro da medida do possível dentro dessas dessas modificações táticas que acabam tirando o Eric do seu melhor momento na temporada e o Xay gostei muito do Xay acho que ele foi muito responsável pela mobilidade como eu já destaquei antes mas só repetindo o nome dele e reforçando essa questão que ele é o único cara que consegue imprimir essa mobilidade que o Ceará precisa para criar os espaços eu acho que se mais duas peças conseguissem achar o timing dessa movimentação que o Xay consegue dar entre prender a bola marcar a saída do adversário e vir marcando ao mesmo tempo que quando está com a bola ele consegue soltar a bola e achar um espaço é mais imprevisível ser um cara que não se prende muito acho que se mais dois jogadores conseguissem compreender essas suas funções táticas eu acho que talvez o Barroca tivesse uma chance talvez mas eu vejo e repito eu vejo o Barroca muito como eu falei do Marquinhos Santos ele já está demitido o resto é saber quanto dano ele causará até que a demissão seja efetivada mas eu acredito que ele esteja demitido eu acho assim que só uma coisa pode mudar realmente e você falando isso no passado não posso te dizer isso muito e assim uma coisa pode mudar ele vai ter uma semana de treinamento e como ele começou do zero pode ser que ele insista nessa formação tática agora e mais treinada existe essa mobilidade que é necessária para funcionar caso ele consiga faça uma partida boa contra o Criciúma e por mais que não necessariamente surja uma vitória mas ele consiga fazer uma partida boa mostrar um futebol aí pode ser que ele ganhe uma sobrevida e ganhe confiança e aí engrene uma ideia de futebol mas do contrário eu não vejo muito muita longevidade para ele nesse cargo não muito bem algo mais a acrescentar não não hoje o vozino estragou meu sábado não hoje só desejar Feliz Dia das Mães para a Dona Ila minha mãe estava aqui estava aqui com ela até agora fazendo acompanhar ela estava tomando a sua boa cervejinha fazendo churrasco que é o que ela gosta mais no final de semana aí estava conversando aqui escutando histórias escutando música e desejar ela sempre assiste as lives ela assiste tudo aí elas vão me falar que assistiu um mês depois então eu deixei aqui um abraço daqui a um mês ela vê a live vai mandar um beijão para ela virou uma torcedora a minha mãe é muito medrosa de tudo medrosa de tudo e ela entrou numa fase ela fez 63 anos e ela entrou numa fase que a gente conversando com elas passei umas férias aqui eu disse assim eu estou muito preocupado porque vocês chegaram a uma fase da vida de vocês que vocês não não buscam mais nada novo vocês se acomodaram e desde esse dia ela mudou a chave ela começa a querer fazer tudo novo e ela botou o dinheiro na cabeça eu quero ir para o jogo do Ceará e ela foi de cara para um jogo contra o Palmeiras que tinha 50 mil pessoas cara ela chorava do primeiro minuto assim a torcida cantando ela chorava subiu o bandenão ela chorava e depois desse dia compra a camisa perturba para ir para o jogo todo jogo quer ir todo jogo é a primeira é a primeira a comprar ingresso vai para a loja sozinha sem falar com ninguém compra o ingresso compra uma camisa nova e virou uma torcedora assim e agora assiste as lives também do 45 massa então temos aí uma seguidora uma nova torcedora torcedora seguidora enfim vida longa para ela para todas as mamães vamos lá vamos lá vamos lá